Ai, ai, melhor hora do dia. Bora almoçar, gente? Pensa, ixa, lá vem a megera, não? Sangue de Jesus tem poder. Minha carninha, ela não vai comer de jeito nenhum, meu filho, não. Ô, cheirizinha, estás comendo alface de novo? Cadê a mistura? Tu não trouxe, não, não tinha, não, na tua casa hoje, era... Que foi que eu, que precisa comer alface? Trouxe, não, mulher, lá em casa nem tinha. Aqui não tem, não, pra senhora me dar uma coisinha? Tem, mas eu não descongelei, achei que você ia trazer pra nós duas. Tá bom. Ai, eu nem fiz, então eu já estou indo, viu? Tchau. Tá bom, tchau. Vai pra lá, praga do Egito. Não faço comida com preguiça. Ai, depois que eu vim comer o meu, morrer de dar esse peitão de frango aqui, gente, se desmanchando, está uma delícia. Tu acha mesmo que eu ia dar? Era só o que faltava. Morrer de dar, vou morrer de dar. Hum, delícia. Pra trabalhar, pra fazer o seu.